Vamos lá, olha pro Didio aqui, assim, quer ver? O que faria nesse inverno? Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço e um modo lunar Oh, que chato! E se eu estivesse agora me deixando um barquinho no Caribe Deus me livre! Poderia estar agora num hotel de estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbar no domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Barbando, Didio Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volta a dormir Depois me ligue aqui E eu Detalhe e sapatinho Eu nem sei O que faria nesse inverno O que faria nesse inverno E eu E eu E eu Pração